Olá, muito bom dia pra você, agora são 11 horas e 15 minutos, 11 e 15, muito obrigado a você que nos assiste, você que nos ouve, a partir de agora já estamos ao vivo, né, através das nossas redes sociais. O pessoal hoje tá fervendo lá, né, Dineu, o pessoal tá pegando fogo hoje lá nas nossas redes sociais, na nossa transmissão da nossa live, muito bom dia pra você. Já estamos no ar ao vivo pela frequência 87,9, pelas plataformas digitais e live pela página FM Paraíso e BNC Notícias no Facebook. Hoje é sexta-feira, sextou, hein, gente, que delícia, o melhor dia da semana que eu acho é a sexta-feira, né, sexta-feira e também de muita gente, com certeza. É, estamos apresentando pra você a edição de número 1193 do ano oitavo e também de número 12 de 2023. Este é um serviço de rádio jornalismo da Rádio Com FM Paraíso, outorgada à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural do Paraíso das Águas, As Copa. Fundada em 1 de agosto de 2015, estamos na estação Verão, que vai até o dia 20 de março. E agora vamos aos destaques de hoje, os principais fatos de Paraíso das Águas, região, Brasil e mundo, no seu jornal que está apenas começando. 11 horas e 17 minutos, 11 e 17. No jornal de hoje você vai acompanhar, mulher consegue fugir de casa e denuncia marido por violência doméstica em Chapadão do Sul. Cantor sertanejo é preso suspeito de mandar matar homem por causa de dívida de drogas em Goiás. Justiça de Mato Grosso do Sul nega pedido da Energiza e vai analisar protestos de consumidores em Cartório. Também vamos atualizar você de vários fatos do nosso Brasil e mundo, no seu jornal da FM Paraíso, que está apenas começando. 11 horas e 17 minutos, 11 e 17. É hora de saber como está o tempo e a temperatura. São 11 horas e 17 minutos, vamos acompanhar agora a previsão do tempo, como fica o tempo para hoje em Paraíso das Águas e também para os próximos dias, né? Finalzão de semana aí, previsão certamente de chuva, né? Está chovendo quase todos os dias, mesmo que chova pouco, está chovendo. Hoje nós temos aí a previsão para Paraíso das Águas. Deixa eu ver aqui, não, esse aqui é dia 2, né? Dia 2, deixa eu ver aqui para amanhã. Dia 3, hoje, é hoje. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva, tarde e também à noite. Hoje varia aí a temperatura entre 21 e a mínima e também 21 a mínima e 31 a máxima. Abrindo mais aqui agora, previsão de chuva de 12 milímetros, 90% de chance de chuva. Umidade relativa do ar variando entre 48% a mínima e 79 a máxima. Hoje nós estamos na lua crescente, o sol surgiu às 5 e 18 e vai se pôr às 18 e 13. Vamos agora para a previsão para amanhã, sabadão. Amanhã nós temos aí sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura mínima de 21, máxima de 31, também previsão de 10 milímetros de chuva, 80% de chance. Umidade relativa do ar variando entre 60 a mínima e 89% a máxima. Vamos agora ver aqui como fica a previsão do tempo para domingo, dia 5 de fevereiro. Mínima de 22, máxima de 31, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. 90% de chance de chover também no domingo. Eita, chuvarada, hein, gente? 11h19, 11h e mais 19 minutos. Hoje o jornal está repleto de coisa boa para você que está nos acompanhando, né? Você aí que sempre está do outro lado. Hoje nós vamos fazer o sorteio. Deixa eu até colocar aqui já a tela aqui do sorteio de hoje. Olha só, você hoje participando do jornal da FM Paraíso, como você já veio participando desde o começo da semana, até já estamos aqui com o copinho, já pela metade de... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar na câmera aqui quem está assistindo a gente. Ó, o copinho já está quase pela metade, né, Dinei Machado? Esse pessoal aqui é o que participou durante a semana, já está aqui. Hoje nós vamos adicionar os nomes das demais que participarem hoje através do WhatsApp, através do Facebook, né? Facebook tem que compartilhar, comentar, curtir, interagir lá no Facebook para estar concorrendo a um kit churrasco lá da Bebidas. E se é hoje, eita nóis! É, gente, você está vendo só? Daqui a pouquinho, mais no final do jornal, nós vamos fazer esse sorteio para saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda para ganhar um kit churrasco para o finalzão de semana. A foto dentro desse kit já está disponível aí no nosso status do nosso WhatsApp aqui da rádio, tá? Só você acompanhar aí, você vai ter acesso ao nosso prêmio de hoje. Mais uma vez, um abraço para toda a equipe lá da Bebidas e Cia! A turma toda está lá acompanhando a gente. O patrão hoje está na ativa lá, né? Está hoje junto com a turma, grande Alex Regioli. Um abraço para você, Alex, Cláudia. Um abraço também para o nosso gerente, o gerente geral lá, que é o Samuel, né? E aí tem o subgerente, que é o Patrick, e tem a sub-subgerente, que é a Lady, que está lá também. Então, toda a equipe, um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho. Agora são 11 horas e 21 minutos, é hora do beijo. Vamos mandar o beijo para a turma toda que está acompanhando a gente, a turma toda que está participando. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, hoje é muita gente participando, mas quero mandar um abraço todo especial. Como sempre, a gente manda todo o abraço para assentamento P.A. Mateira, assentamento Projeto Alto Sucuriú Inca, Distrito de Bela Alvorada, Distrito de Pouso Alto, Rodovias BR-060, MS-316, MS-220 e também as demais regiões. Residencial Paraíso, Sonho Meu 1 e 2 e 3, Centro, Patrimônio Paraíso, ADCP, Jardim Bom Jesus, Portal do Paraíso, Jardim Severiano, Jardim Elitoso e Jardim do É. Está vendo, Dinei? A gente acha aqui que o pessoal só tem o centro, antigamente era só o centro, né? Agora você viu o tanto de bairro aqui em Paraíso das Águas. Bom dia, Dinei! Bom dia, bom dia a toda a população. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Levando as informações deste jornal. Então, Paraíso sempre desenvolvendo, crescendo. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com o desenvolvimento de nossa cidade, né? Que maravilha! Está aí Dinei Machado com a gente. Vai estar aqui acompanhando também nosso parceirão, que todo sabadão, amanhã, né, tem um programa. Que hora começa o programa amanhã, Dinei Machado? Que horas começa o programa amanhã? Manhã do meio-dia às 15 horas, do meio-dia às 3 da tarde. A gente vai estar aqui com o nosso programa Território Sertanejo. Ah, ô, só modão bão. Só modão bão. E o pessoal que ajuda a gente a fazer o programa, viu? O pessoal que pede as músicas, e a gente tem muito carinho a cada uma das pessoas que ajuda a gente a fazer esse programa. Que maravilha! Dinei Machado, pra quem não sabe, além de radialista, também é cantor, compositor, né? É o grande Dinei Machado que está aqui do meu lado e, além de tudo, um grande parceirão nosso também. Quero mandar um beijo grande pra o pessoal que está aí no Facebook, já está comentando, está participando, muita gente mesmo. Que bom, viu? Um beijo pra vocês aí. Um beijão também pra todos os nossos patrocinadores e colaboradores. A Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Rede M2B, Agrocenter, Isabela Móveis, Agropastorio São Jorge, Utilar Móveis, Casa Mix, Serve e Gás, Utilar Casa e Coisa, Assistel, Sorveteria Paraíso, Ótica Popular, Bebidas e Cia, Ponto Certo, Cafeteria e Pastelaria, Paraíso Água e Gás, Paraíso da Tecnologia, Mecânica LV, Pax São Judas Tadeu, Autoelétrica Modelo, Laboratório e Monálise, Odontologia Almeida, Supermercado Paraíso, Caris Perfumaria, Loja Trecos e Tarecos. Supermercado, Economia, Academia Power Fitness, Cicred, Ótica Sol, Cantinho do Sul, Comiva, Construtora Brasil, Loja Mundo Encantar, Torno Centro, Barbearia Góis e Aquabombas. Pronto em Barbearia Góis, hoje à tarde, Fabrício, eu vou estar aí, tá? Pra gente fazer aquele corte na barba, né? Cortar o cabelo. Vocês viram que hoje eu vim de boné aqui porque eu tava cansado de toda vez fazer a live aqui, ver a careca minha brilhando, Dine, eu não aguento mais, né? E agora eu vim de boné hoje pra não ficar minha careca brilhando. Eu não sabia que hoje vai bombar aí as redes sociais, depois o pessoal fica falando aí que eu sou careca. E não sou careca, gente, eu tenho ausência de cabelo na cabeça, viu? Tá vendo? Olha aí, acabei combinando aqui com o Dine aí, ó. O Dine também tá de boné, né, Dine? De boné, né? Entabeleceu o áudio aí? Tá beleza, graças a Deus, tá bom demais, viu? Então tá ótimo. É isso aí. Vamos continuar mandando um beijão. Um beijo aqui, deixa eu passar pelo WhatsApp nosso. Meu Deus do céu, olha só, o WhatsApp a gente acaba de responder um, já vem o outro também aqui. Vamos mandar, todo mundo já tá mandando mensagem no WhatsApp? Tá participando, tá todo mundo. Quero já mandar um beijo grande aqui, deixa eu pegar a turma aqui do WhatsApp. O Sidney Fernandes que mandou mensagem pra gente. A Tatiana também lá da Bela Alvorada participando conosco. O Haroldo Machado, obrigado, um abraço. A Michelle, Rafael Azeredo, um abraço. Maria Leal, deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver essa... Ah, André, a Mafia também lá de Bela Alvorada participando com a gente, por isso que é bom, né? A live que passa fronteiras. A gente tem um limite aqui em Paraíso das Águas devido ser rádio comunitária, mas o pessoal participa também de outras localidades. A Isabelona também tá conosco aqui. Deixa eu ver quem é essa moça aqui que também aparece. Ah, Maria Fernanda. Um abraço pra você, Maria Fernanda, Tati, Luiz, Roberto, Rio, Suellen. Alô, Suellen, Papito. Um abraço pra todos vocês aí na Concreforte, o Babo e toda a equipe. A Dejanira também tá participando conosco. Tia Nilceni, vó Maria e Wilson Santos. Olha só, olha que legal lá, Odinei. O pessoal colocou até, num pedestal, o Wilson Santos colocou pra assistir a live e assistir a gente. Olha que legal. A vó Maria, minha princesa, tá lá sentada, com a perna esticada. Que legal, mandou a foto aqui pra gente. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem é esse aqui. Não tem o nome, pode mandar o nome, tá, gente? Que fica mais fácil. Eu tenho um contato aqui, o 4647, não tem o nome, não sei quem é. O Vandinho, ah, o Vandinho tá participando conosco também, né? Um abraço, obrigado ao Evandro, que tá aí junto conosco participando da nossa live. Ah, o Ademir, do Jardim Severiano. Alô, Ademir, um abraço pra você. Já identificado aqui, um abração. Obrigado a todos vocês do Jardim Severiano. Na live, temos bastante gente participando. Alô, Divina Garcia, um abraço pra você. Adriana Cristina, Leandro Ribeiro Sertanejo, tá lá curtindo a gente. Obrigado pelo carinho. Pra todos vocês aí, um beijão grande, tá? Olha, um beijo bem grande pra Cíntia Rodrigues. A Deise Siena, a minha pequena também que tá lá acompanhando a gente. Um beijo pra todo mundo lá, tá? O Wilson Santos já disse aqui, Clarice Mariano também participando. Ronaldo Araújo, um abraço pra vocês também. Beijão grande. Marli Vieira, Cíntia Rodrigues e o pessoal. Daqui a pouco eu vou vendo mais mensagens aqui, que a gente vai acompanhando tudo ao mesmo tempo. Acompanhando aqui a live, acompanhando as notícias, né, Dinei? Um pega pra capar aqui no estúdio, né? E além de tudo, calor, né? Esse ar-condicionado não tá ajudando hoje, hein, Dinei? Tô suado aqui já. Ar-condicionado não tá ajudando, verdade. Alô, Rafael. Alô, Rafael. Arrumar o ar-condicionado aqui do estúdio, o trem tá feio. Tá aquecido demais hoje, mas tá bom. Seu Aguimar também tá participando conosco, já mandou uma mensagem aqui. Seu Josivac também ontem participou e disse que não perde um jornal todos os dias acompanhando a gente. Que bom é ter vocês aí junto conosco, tá? Agora vamos começar, então, nosso jornal de fato com as notícias policiais. Bom dia pra você, 11h27. Polícia. 11 horas e 27 minutos, 11h27. Começando a falar notícia policial, daqui a pouquinho eu vou postar, depois de terminar um jornal aqui, eu vou postar nas redes sociais uma foto linda que a polícia militar, a patrulha rural, através do meu amigo, o Max, mandou pra mim uma foto linda da viatura do lado de um avião numa fazenda. Então daqui a pouquinho eu já vou publicar essa foto linda, que como a gente sempre publica, ele sempre manda pra gente. E daqui a pouco eu vou publicar essa foto linda. Então um abraço pra toda a equipe da polícia militar. Policial, mulher consegue fugir de casa e denuncia marido por violência doméstica em Chapadão do Sul. Cantor sertanejo é preso, suspeito de matar homem por causa de dívida de drogas em Goiás. Essas notícias você acompanha agora. Um homem de 33 anos foi preso, suspeito de agredir e ameaçar a companheira de 25 anos. Este fato aconteceu em Chapadão do Sul, nossa cidade vizinha. A prisão ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 1º, em Chapadão do Sul, após a vítima fugir de casa e pedir ajuda à polícia. Segundo a polícia, a vítima convive com o autor há três anos. Após buscá-la no trabalho, os dois teriam se desentendido dentro do carro. Chegando em casa, o homem teria puxado o cabelo da vítima e trancado ela na casa, além de proferir xingamentos e ameaças à vítima. A polícia militar realizou a abordagem do autor e foi dada a voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia do município. 11 horas e 29 minutos, mais uma notícia policial. Cantor sertanejo é preso, suspeito de matar homem por causa de dívida de droga em Goiás. O cantor sertanejo, Patrick Neres Costa, de 30 anos. Você conhece, Dinei, esse cantor aqui, o Patrick? Não, não cheguei a conhecer, não. Não é o nosso Patrick aqui da Bebida de Cia, não. É Bebida de Cia, não, tá? É o Patrick Neres Costa, de 30 anos, que foi preso na última quarta-feira, dia 2, ontem. Na quinta-feira, né? Onde foi quinta? O jornal aqui tá igual eu, errando as datas aqui. Suspeito de matar um homem por causa da dívida de drogas em Goiânia. A vítima é Antônio Lucas e Silva, segundo a Polícia Civil, morto com dezenas de tiros em 29 de março de 2021, no setor Campinas. O pai do cantor disse ao G1 que o filho não tem envolvimento nesse crime e que a prisão foi uma surpresa. Ele explicou que o filho comprou uma moto meses antes do homicídio, com a documentação correta, impostos pagos em dias, mas que esse veículo foi vinculado ao crime. De acordo com as investigações, o cantor e um comparsa traíram a vítima para um encontro no interior de uma casa e então mataram a tiros. O crime teria ocorrido por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Tá aí essa notícia policial. Quando a gente não tem muita notícia aqui da cidade, graças a Deus hoje não tem notícia policial, a gente fica buscando essas notícias aqui, não sei pra quê, né? Notícia lá de Goiânia. Mas tá bom, 11h30. 11h30, quando eu falei da data aqui, Dinei, eu comecei o jornal segunda-feira, terça-feira, segunda eu não fiz o jornal, né? E aí, rapaz, e quando eu vim fazer o jornal na terça-feira, eu falei que era segunda, depois só fui ver depois na live, né? O pessoal, em vez de mandar mensagem pra mim e corrigir aqui, não mandou. Aí eu fui, depois assisti o jornal, falei, meu pai eterno, né? Errou a data. Eita, nós. Deixa eu dar os parabéns, 11h30, aniversariante do dia, Tatiane, que é lá da Bela Alvorada, né? A Tatiane tá de aniversário hoje. Um beijo pra você, Tati. Obrigado, tá? Pela audiência. Tia Cleidomar aqui, Tia Zair, todo mundo mandando um beijaço aí pra ela que tá de aniversário hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, rapaz, tá bom. Olha só, gente, daqui a pouquinho nós vamos lançar a divulgação, vamos começar a divulgação da Festa Fantasia, que vai acontecer dia 15 de abril, aqui em Paraíso das Águas, 15 de abril, 11h31, mas daqui a pouquinho ainda, vamos aqui a notícia, Justiça de Mato Grosso do Sul nega pedido da Energiza e vai analisar protestos de consumidores em cartório. A segunda vara dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos de Campo Grande, negou pedido da Energiza para extinguir a ação civil pública que contesta o protesto em cartório de dívidas de clientes da concessionária de distribuição de energia elétrica que atende 73 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A situação acontece há um ano. Na petição inicial, a ADECOM Mato Grosso do Sul, que é a Associação de Defesa dos Consumidores de Mato Grosso do Sul, lembra que o PROCON-MS, Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor, notificou a Energiza em janeiro de 2022, que respondeu que estaria respaldada pela Resolução 1000 da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, essa notícia está em destaque também no Mídia Max, ela é bem extensa, não vou ficar aqui lendo toda ela, que vocês entenderam aí de fato o que aconteceu. Não é que agora, se você atrasa com a Energiza, ela protesta, né? Ela protesta o consumidor, o cliente. E essa briga está na Justiça de Mato Grosso do Sul, que negou o pedido da Energiza e também vai analisar protestos de consumidores em cartório, tá? Daqui a pouquinho também vai estar disponível no site BNC Notícias. Agora são 11h32, 11h32. Vamos aos assuntos aqui também de suma importância para os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando, todo mundo participando do Jornal da FM Paraíso e, lógico, também daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio do kit churrasco, tá? Olha só essa notícia agora, Gerais. Atividade física pode reduzir em 40% riscos de câncer de mama. Você, Dinei, você é um cara que gosta de praticar esporte, né? Faz academia, tudo fortinho, né? É, eu comecei a academia, na verdade, agora, né, dia primeiro. Eu preciso ir lá também, agora já estou liberado pelo menos, agora tem... Que hora você faz lá a academia? Eu faço das 4h às 5h da tarde. Ah, horário bom. Vou lá organizar também para a gente ir junto. Vamos lá, vamos olhar. Onde você faz? Qual que é a academia? Na Fitness Power. Ó, que vamos mandar um abraço lá para as meninas da Power Fitness, né? Que é a academia, que é parceira também daqui da FM Paraíso. Olha só, aparecendo para você a promoção, que você participando hoje, comentando, curtindo, compartilhando, mandando o seu zap para cá. De todo jeito, você participando, você pode estar concorrendo a esse kit churrasco lá da Bebidas e Cia, né? Olha que maravilha, Dinei. Um churrasquinho no final de semana vai bem, não vai? Bom demais, viu? Daqui a pouquinho a gente vai saber, tá? Quem é o ganhador ou a ganhadora, tá? Desse kit churrasco. Daqui a pouquinho a gente vai saber, tá? Agora são 11 horas e 37 minutos. Vamos ouvir essa reportagem aqui, que é muito importante para a saúde, para reduzir o câncer de mama. E também, quem não sabe, né? O câncer de mama acontece tanto em homem quanto em mulher, né? Mais casos em mulher, mais natural em mulher. Mas também homens podem sofrer com câncer de mama e esta reportagem é muito interessante. 11 horas e 34 minutos. O hábito de praticar a atividade física de forma regular pode, segundo estudos, reduzir em até 40% os riscos de incidência do câncer de mama em mulheres. Neste dia 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer e lembramos que a prevenção da doença pode ser potencializada com a mudança no estilo de vida. Uma rotina de exercícios durante a semana, de acordo com a educadora física, Luísa Felete, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e cardiorrespiratório e é um aliado até mesmo durante o tratamento de pacientes já diagnosticados. É evidente que os praticantes de exercício físico possuem um bom nível de aptidão física e tem menos propensão às doenças e lesões. E treinamento de força, né? A musculação é vista como aliada a esse tratamento por possibilitar aos pacientes aumento de massa muscular e melhora da densidade óssea e melhora da força também. Então, a gente está vendo que o treinamento de força, os diversos estudos mostram aí que é um forte aliado, tanto na prevenção, quanto no tratamento e também na recuperação. Não há contraindicações para realizar atividade física, mas a profissional Luísa Felete adverte que cada pessoa deve ter uma rotina de treinos individualizada. Então, o sedentário, óbvio que ele não pode fazer uma atividade física só uma pessoa que já treina. Uma pessoa diagnosticada com uma doença, uma patologia, ela tem que também estar um treino adequado a ela. Então, a gente busca hoje essa forma de atendimento e todos deveriam buscar isso. Sempre tem como haver movimento, tá? Sempre tem como a gente estar treinando essa pessoa. Mas cada ser é único. A gente tem que ver o melhor tratamento, o melhor treino para cada indivíduo. Uma pesquisa global de opinião pública feita pela União Internacional para o Controle do Câncer, em 2020, revelou que 70% dos brasileiros não reconhecem atividade física como fator de proteção contra tumores malignos e que 69,5% não associam o excesso de peso a uma maior chance de desenvolver a doença. Com supervisão de Nádia Fadjani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. 11 horas e 37 minutos. Obrigado, Eduardo, por trazer as informações para a gente aí. Sempre a gente trazendo a atualização para você. E esta é uma notícia que, com certeza, é muito e de suma importância. Agora são 11 horas e 37 minutos antes do sorteio. Agradecer mais uma vez a você que participa. Um grande beijo. Obrigado pela audiência. E nós vamos, então... Hoje começa o lançamento. Já está ali no painel. Acabou de entrar no painel da cidade, no painel ali do Mídia Mais TV. E agora você vai acompanhar aí a nossa chamada oficial da Festa Fantasia. E olha, muitas novidades para você aí que está acompanhando. A gente está divulgando com antecedência porque é para dar tempo de você já arrumar sua fantasia, como vai ter, como vai concorrer a prêmios aí. Você vai ouvir como vai bacana. E já para deixar sua fantasia no jeito, para participar desta grande festa que acontece 15 de abril. Então a gente está anunciando com bastante antecedência para que você não perca a oportunidade de organizar a sua fantasia. 11 horas e 38 minutos. Vamos lá. Agora, para quem assiste a nossa live, vai acompanhar a chamada e também para o pessoal que ouve a nossa programação aqui ao vivo. Olha que loucura aqui, Dine. Como é que a gente tem que fazer a tramitação aqui. Vamos lá. Você pediu e ela está de volta. Está de volta. A Festa Fantasia 2023. Sou o Fuego que... Dia 15 de abril, no Clube do Laço de Paraíso das Águas. A partir das 21 horas. 21 horas. Quatro grandes atrações para fazer da sua noite. A melhor noite da sua vida. A revelação do sertanejo no Brasil. Flávia Ferraz. Virou notícia, gerou hipótese no Instagram. O mundo da volta, você virou fã. O seu resto de amor. É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você. DJ Enerson Nava e os Brau. E DJ Laís Locatelli. Agitando a noite toda com o melhor da dance music. Uma noite imperdível. Festa Fantasia 2023. 15 de abril em Paraíso das Águas. Prêmio de 500 reais para a melhor fantasia. Convites antecipados e limitados. Ponto de venda. Cantinho do Sul. Rota 060. Bebidas e cia. Caris Perfumaria. Trecos e tarecos. Mesas limitadas com Fernando de Brito. 67-999-15-6057. Mais um evento com a marca Brito News. Comunicações e eventos. Apoio FM Paraíso. A rádio do seu jeito. Está aí então. Olha só que maravilha. Vai ser um festão bom para você que vai curtir. Você que vai aproveitar. Deixa eu mudar aqui agora o trem aqui. Passar para o pessoal ver a gente, né? O Dine aí, ó. Vendo a gente. Deixa eu ver. Aí, voltou, voltou. Olha, e como é bacana a gente com esse evento que a gente vai fazer. É a Festa Fantasia no dia 15 de abril. E você viu aí que estará concorrendo a Melhor Fantasia. Oferecimento aí da Caris Perfumaria, do Cícero, que deu total apoio para a gente. Essa ideia da gente premiar com 500 reais a Melhor Fantasia. Oh, maravilha! Então, está aí, gente. Dia 15 de abril. E essa super atração. Você viu que linda a moça lá? A Flávia Ferraz. Olha só. Ela está cantando aí no fundo, ó. A Bobinha Acordou é uma música dela. É um dos lançamentos da Flávia Ferraz. Que a gente ganhou essa cantora lá de Rio Preto. De um grande amigo que eu tenho, o Marcos. Que fez essa contribuição para a nossa festa. Alô, Marcos. Obrigado pelo carinho. E a Flávia Ferraz vai estar aqui no dia 15 de abril. E além de tudo também, Dinei, além de ter a Flávia, nós vamos ter o DJ Emerson, Nava. Com aqueles meninos lá que dançam, que fazem o maior barulho, que é os Vral. E também a Laís Locatelli, que vai tocar o Melhor da Dance Music. A festa promete ser demais. Os ingressos vão começar a ser vendidos a partir do mês que vem. E as mesas, a gente já vai fazer também as reservas. Tudo com antecedência e também porque vai ser limitado por conta do espaço que a gente vai fazer. Então, gente, olha que bacana. E todo mundo convidado, todo mundo já preparando a sua fantasia. Use sua imaginação à vontade. Agora são 11 horas e 41 minutos, 11 e 41. Chegamos na reta final do programa. Agora nós vamos para já organizar o sorteio. Antes nós vamos para o intervalo, enquanto agora encerrou a participação. Tá, pessoal? Quem participou, participou. Quem não participou, participe na próxima promoção que a gente for fazer. E nós vamos agora para o intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo já o resultado aqui da apuração. Vamos saber quem vai ser o sortudo, a sortuda de ganhar um kit churrasco. Que delícia, né, Diney Machado? Bom demais, viu? Parabéns a você que já mandou o seu recado aí. Você que já participou no WhatsApp, parabéns, tá? Boa sorte a cada um de vocês. Maravilha, daqui a pouquinho então a gente volta com mais jornal e trazendo já o resultado final aqui. Daqui a pouquinho, não saia daí, 11h42. 11 horas e 42 minutos. Você pediu e ela está de volta. Dia 15 de abril no Clube do Laço de Paraíso das Águas. A partir das 21 horas. Quatro grandes atrações para fazer da sua noite a melhor noite da sua vida. A revelação do sertanejo no Brasil. Flávia Ferraz. Virou notícia, gerou hipótese no Instagram. O mundo deu volta, você virou fã. O seu resto de amor. É que eu me amo bem mais que essa vez. Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você. DJ Enerson Nava e os Brau. DJ Laís Locatelli. Agitando a noite toda com o melhor da dance music. You make me, they bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat. Uma noite imperdível. Festa Fantasia 2023. 15 de abril em Paraíso das Águas. Prêmio de 500 reais para a melhor fantasia. Para a melhor fantasia. Convites antecipados e limitados. Ponto de venda. Cantinho do Sul. Rota 060. Bebidas e cia. Caris, perfumaria. Trecos e tarecos. Mesas limitadas com Fernando de Brito. 67-999-15-6057. Mais um evento com a marca Brito News Comunicações e Eventos. Apoio FM Paraíso. A rádio do seu jeito. Essa é a boa de ouvir. Essa rádio é feita para todas as idades. FM Paraíso 87.9. A rádio do seu jeito. Ei, com bar de comadre. Eita, produtor rural e cooperado da Comiva Mineiros. Você fique sabendo que a Carrijo Nutrição Animar atende a região de Figueirão, Costa Rica. Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Tem a linha completa de ração para bovinos, aves, suínos e equinos. E suplemento minerar. Tem tudo para fazenda. Semente de pastagem, adubo, calcário granulado. Você fale com sequinha no 67-9-9694-4525. Ou com Rony, 67-9-9964-2659. Atendimento na antiga Cooper Rica. Comiva Nutrição. Na dose certa para o seu rebanho. Essa é a sua rádio. A rádio de todas as idades. Eu ouço, você ouve. E a gente curte. FM Paraíso 87.9. A rádio do seu jeito. Atenção. A carreta da justiça estará em Paraíso das Águas. Nos dias 6 e 7 de fevereiro. Resolva seus problemas judiciais de forma simples e gratuita, tais como Reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento. Acordos de divórcio, pensão alimentícia, cobranças, modificações de guarda e muito mais. Carreta da justiça em Paraíso das Águas. Nos dias 6 e 7 de fevereiro. Apoio, Prefeitura Municipal. Oferecimento, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Essa rádio é a número 1 da cidade. FM Paraíso 87.9. De segunda a sexta você fica bem informado com os principais fatos da cidade do mundo. No Jornal da FM Paraíso. Agora em Full HD, sem fronteiras. Pela 87,9. E Facebook FM Paraíso. E BNC Notícias. Seu melhor jeito de se informar é aqui. De volta. De volta. Jornal da FM Paraíso. Agora são 11 horas e 47 minutos. 11h47. Reta final do nosso jornal. Agradecer a todos vocês aí que participaram. Hoje foi um sucesso aí. Mais de 50 participações aqui. 53 participações na nossa live. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos subir na íntegra. Todo jornal sobe agora para o YouTube. Para você acessar. Para você acompanhar na sua casa. Assistir a sua Smart TV. Para você assistir de casa. Daqui a pouquinho já vai estar disponível. O jornal totalmente na íntegra para você. No YouTube. Nosso canal BNC Notícias. Então não tem desculpa para você. Não acompanhar a nossa programação. Que vai estar disponível para você. No YouTube. Para você assistir na sua Smart TV. E ficar bem atualizado os fatos. Ali também tem o jornal das edições anteriores. Com vários assuntos importantes. Está aqui. O meu amigo Dinei Machado. Está providenciando. Olha só. Bastante participações. Nós colocamos o nome de todos. Ele está organizando. Fazer a moda antiga. Pegar o papelzinho aqui. Para a gente fazer o sorteio daqui a pouco. Para você. Lembrando amanhã também. Falando do Poder Executivo. Quero mandar um abraço. O grande prefeito Anísio. O vice Roberto Carlos. Toda executiva. Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural Urbana. Que amanhã tem a inauguração da ponte. A ponte na região do Imbaú. Um grande investimento da Prefeitura Municipal. Amanhã tem essa inauguração. Mais um trabalho para a gente. Está acompanhando. E trazendo depois a informação. Para todos vocês. Quero agradecer também aqui. Todos que participaram no WhatsApp. A Leonice Rosa. Muito obrigado. Pela participação. Pessoal na Copa Misa. A Fátima Dutra. Está aí participando. O Bibica. Todo mundo ligado. Todos vocês. Estão participando do sorteio. Todos que mandaram mensagem aqui. Deixa eu ver quem que é esse nome aqui. Ah José. Ô José. Está aí. É o Zé Dutra. Está participando também. Já está participando. Viu Zé Dutra. Obrigado aí pela audiência também. A gente já colocou o nome de todo mundo. Que mandou mensagem para a gente aqui. Tá. Fala Dejanira. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Dutra. Que esse seu jornal. Tudo de bom para você. Tá. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Aí. Está aí. Obrigado Dejanira. Pelo carinho de sempre. Está acompanhando a gente. Seu nome também já está aqui. A Maria Leal também. Alô Maria Leal. Seu nome já está também no sorteio. A Michelle. Sidney. Todos vocês que participaram do jornal. Tanto no WhatsApp. Quanto no Facebook. Ajude a gente. Compartilhando. Comentando. Curtindo. Que vocês não sabem. Como isso é importante. Para que você incentive o nosso trabalho. Que a gente possa continuar fazendo. Esse trabalho por vocês. E para vocês. Tá. Agradecemos todos os nossos patrocinadores. Colaboradores. E agradecer a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Um beijo grande para o Wilson Santos. Tia Neuseni. Vó Maria. Está lá acompanhando a gente. Um beijo para vocês. Também está acompanhando a gente. A tia Cleide. Tio Zair. Né. A Maíne. Todo mundo lá. Acompanhando a gente. Um grande beijo. Tá. Também o mês. Né. Do Germaninho. O mês de fevereiro. O mês do Germano. Um beijo para vocês. Germano. 11h50. 10 minutinhos. Daqui a pouquinho vem o programa. Fala Senhor. As irmãs já estão ali. E eu vou ajudar aqui. Olha só. Para você que acompanha a nossa live. Deixa eu até colocar aqui. Olha. A gente vai fazer a moda antiga. Nesse copinho aqui. Já tem alguns nomes. Que foi dos dias anteriores. Tá. Agora eu vou ajudar aqui. Meu amigo de Ney Machado. Olha só. Os nomes entrando aqui. Deixa eu ver. Ah. O nome da Roseli. Esse aqui. Tá entrando aqui. Para a gente daqui a pouquinho fazer o sorteio. Vamos mexer o copo. Mexer o balaio. A Leonis também aqui. A Leonis. Tá aqui o nome. Tô vendo o nome do Eric ali também. São todos os nomes. Tá. Não são nomes repetidos. A gente vai fazer da melhor forma. E o. É só retirar daí. Lá na Bebidas e Cia. Hoje ainda. Tá. Retirar o prêmio. Que já tá no jeito. A foto tá aí no nosso. O WhatsApp. No nosso status do WhatsApp. Da rádio. A foto do kit lá. Quero agradecer mais uma vez a Bebidas e Cia. Nosso amigo Alex. Né. Toda a equipe lá. O gerentão. Samuel. Subgerente. Patrick. A sub-subgerente. A Leide. Né. O pessoal que atende a gente com grande carinho lá. Bebidas e Cia. Que tem as melhores marcas. É. De carnes. A vaco. Né. Linguiça. Pão de alho. E tudo mais lá. Pra você aproveitar. Além da bebida que você pode pedir. E entregar na sua casa. Aí com rapidez e agilidade. Um abraço pra vocês meninada. Um beijo grande também. Pra todos vocês aí. Tá. Que sempre atende a gente com tanto carinho. Olha só. A gente tá preparando aqui. Ah. Tatiana. Aniversário antes. Tatiana. Seu papelzinho tá aqui na minha mão. Vai aqui também. A gente tá organizando a moda antiga. O pessoal que participou. O Leandro também tá participando. Viu. Leandro. A Deise. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Mais um papelzinho. E a gente vai fazer o sorteio pra vocês. Vamos saber quem vai ser o ganhador. É um. É um. Deixa eu ver aqui. O que que é. Olha só o kit. Olha que kit caprichado. Eita nóis. Olha só que bacana. Um saco de carvão. Eita. Uma Coca-Cola. É. Um pão de alho também tem. Uma caixinha de cerveja Skol. Eita. E uma carne. Eu tinha falado que era só um quilo de carne, né? Mas beijo pra você, Alex. Obrigado. Tá. Pela companheirismo. Olha só. Eu vou falar uma coisa pra você. Nesse kit aqui eu acho que tem mais de duzentos reais de presente aqui. Porque a carne é mais de um quilo. Essa carne da Friboi Avaco. Que é uma delícia. Não sei o que. É contra. É capa do filé. Que delícia. Olha só. Aí a cerveja Skol. Tem o pão de alho da Aurora. A Coca-Cola. E também o carvão. Gente. Olha que maravilha, né? O pessoal aí da Bebidas em Cia preparou com o maior carinho. Um abraço pra vocês, viu? É. Obrigado mesmo por o carinho e fazendo esse sorteio maravilhoso. E a gente vai mexer aqui o copo. Vamos mexer o copo bastante aqui. Porque o pessoal tá assistindo a gente, ó. Tá aí. O copo tá cheio, né? O pessoal tá vendo aí. Pra gente fazer esse sorteio lá da Bebidas em Cia. Quem vai tirar vai ser o Dinei Machado. Olha só. Nós estamos mexendo bem o copo aqui. Dinei Machado vai tirar. Vamos agora. Atenção, atenção. Quem será o sortudo, a sortudo, Dinei? Vamos lá. Aí. Ó, já tem. Já temos o ganhador, a ganhadora. Dinei Machado vai anunciar. Dinei, vê aí quem que é a pessoa. Leandro Ribeiro. É nada. Verdade. Não é possível? Confere aí. Meu Deus. Não é possível uma coisa dessa. Olha. Não é possível, gente. Tá aqui, olha. Leandro Ribeiro. Aqui tem todos os papeizinhos aqui. Com todos os nomes de todos que participaram. O cara é o maior mochiba do grupo Miozinho. E ganhou. Não é possível uma coisa dessa. Mas sorteio é sorteio, né? Misericórdia. Aí, ó. O pessoal aqui, vocês estavam acompanhando. Ainda bem que tem a live gravada aqui. O pessoal viu, né? Olha. Leandro Ribeiro, que estava acompanhando a live. Curtindo lá. Participando com a gente na live. Desde o começo. Mostra mais perto. Olha aí. Mostra aí. Mostra aí na câmera. Isso. Mostra lá. Um beijo, tá? Para todos vocês aí. Mostrou, apareceu aí. Leandro Ribeiro. Sortudo. Pelo amor de Deus, viu? O mais muxibento da turma, né? O mais muxibento da turma que ganhou o kit churrasco. Eu vou lá comer, lógico. Eu vou aproveitar esse kit churrasco também. Né, Dinei? Acho que não vai ser convidado, não vai, Dinei? Vamos ver. Eu acho que ele está trabalhando esse final de semana, mas no final de semana que vem a gente já vai saborear essa carne. Pelo amor de Deus. É bom. Está todo mundo já convidado. Ele falou aqui que está no grupo que nós temos aqui, o Miozinho. O mais muxiba do grupo é ele. Mas ele falou assim que está todo mundo convidado por churrasco e ele já vai patrocinar o restante da carne para todo mundo, tá? Todo mundo do grupo Miozinho. Um abraço, Leandro. Boa sorte, né? Sorteio é sorteio. Quero mandar um beijo para a Heloísa também, que está lá acompanhando a gente. A filhinha do Leandro, a filhinha da Deise. A Deise está morrendo de rir aqui. Olha, pelo amor de Deus. Pelo menos assim vai ter... A Deise mandou mensagem aqui que pelo menos assim vai ter churrasco no aniversário dela. Que bacana, viu, Deise? Parabéns para você. Está aqui os demais papéis. Se alguém tiver dúvida, a gente está aqui com os papéis da participação de todo mundo, tá? Agora vamos para a reta final do programa. Agradecer a você pela audiência. E lógico, a gente, para finalizar o nosso programa de hoje, que estava sensacional. É uma delícia de programa. E a gente sempre tem aquela mensagem institucional, a mensagem de carinho para todo mundo, né? A mensagem que a gente traz. É uma mensagem para que os nossos dias sejam melhores. E como eu sempre digo, a mensagem, eu primeiro absorvo para mim ou não. Eu pego aqui aleatoriamente a mensagem. Tem um site aqui que a gente busca essas mensagens. E todos os dias tem uma certa mensagem. E a gente traz a mensagem que talvez você do outro lado esteja precisando, e muito. E eu também que preciso, que isso me fortalece bastante com cada vez que a gente traz uma mensagem aqui. E hoje a mensagem diz o seguinte. Tudo tem o seu tempo. Não importa o lugar, muito menos o tempo. Quando Deus escolhe as pessoas, Ele transforma o errado aos olhos dos outros em certo. É Ele quem une, algumas vezes, só para originar outras pessoas que não teriam como vir ao mundo sem que essa união acontecesse. Certos encontros irão resistir por algumas estações. Já outros não passarão do calor de um verão. Há encontros que terminaram num universo rigoroso, mas por insistência prolongaram por muitas outras estações, adiando assim o inevitável. Os motivos são os mais diversos. Às vezes, para poupar o sofrimento dos filhos, outras, talvez por conveniência e insegurança, receio de que os outros irão pensar. Ou simplesmente medo de seguir em frente sozinho. Cada ser humano tem um limite a ser vencido no tempo certo. É recomeçar, nunca é fácil. Recomeçar, você sabe, eu sei, que é uma luta. Nossos encontros são como as estações. Elas mudam independentemente das nossas vontades. E se o seu encontro mudou ou virou um eterno inverso, encontre coragem e tranque a porta para essa estação e não esqueça de jogar a chave fora. Abra uma nova porta sem pressa. Deixe que a primavera chegará. Tenha fé, Deus sabe de todas as suas lutas e se a vontade for dele, seus sonhos ele realizará com toda certeza. Porque só ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Mensagem para você, para mim, para o Dinei e para todos nós aqui. Dinei, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da FM Paraíso. Amanhã, lógico, tem o seu programa a partir do meio dia, né? Eu que agradeço, Fernando de Brito, agradeço por estar aqui com você nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos ouvintes, a nossa vida, a cada um que faz parte da FM Paraíso. Um abraço a todo mundo, um bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, gente, a partir do meio dia, a gente vai estar aqui levando muita música sertaneja, alegria no seu rádio, tá bom? Um beijo no seu coração, gente. Tchau. Valeu, gente, um beijo. Até segunda-feira com o novo Jornal da FM Paraíso, 11h58. Fiquem com todos com Deus. E aí